Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dizer pra vocês que eu estou gravando pela primeira vez com o meu Motorola Edge 20 Pro que Dona Corrida dos Blogueiras e Dona Motorola me deu na premiação da Corrida dos Blogueiras. E assim... Ah! Estou amando, minha gente! Olha que imagem! Tá mostrando todas as minhas sardas. Tem até uma espinha aqui, olha isso! Tem até as minhas unhas por fazer. Eu tô apaixonada pelo meu novo bebê! Oi, minha gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim! Lídeos de girafinha chegando no recinto para fazer o quê? Um vídeo muito que maravilhoso! Um dos últimos vídeos do ano de 2021! O ano está acabando, minha gente! E quis trazer, sim, pra vocês esse vídeo de uma marca, uma make de Réveillon. Vou fazer uma maquiagem completa com vocês usando produtinhos de Bruna Tavares! Sim, minha gente! Fui notadíssima, entendeu? Chegou recebido aqui pra mim de Dona Bruna Tavares, a linha de Bruna Tavares. Essa caixa aqui, ó, pesadíssima, repleta de produtos. E antes de começar a maquiagem, já quero pedir pra você se inscrever aqui neste canal. Ativa o sininho, porque eu estou terminando 2021 e eu sei que tem muita gente assistindo o canal da Lizinha. E ainda não é inscrito! Ainda não ativou o sininho, não deixou o like. Já pode deixar o like no início do vídeo, minha filha, porque o vídeo é bom. O canal é bom, a Lizinha está postando conteúdo pra vocês, ó, fielmente. Antes de fazer a maquiagem, eu vou abrir a caixa e mostrar pra vocês tudo o que veio dentro. Pra depois, então, começar o tutorial em si. Gostou, né, minha filha? Vem comigo, então. Uma caixa realmente repleta, minha gente, com vários produtinhos que eu estou empolgadíssima. Ainda não testei nada, não abri nada. Deixei aqui, ó. Chegou e eu estou aqui me segurando até agora pra mostrar tudo na íntegra pra vocês. Mas tem de tudo um pouco. Muitos produtos, então, eu vou separar por partes. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês esses aqui, ó. Que são os BTs menorzinhos, ó. O BT Miho. Não coloquei nem o dedo ainda, minha gente. Queria mostrar pra vocês. Isso aqui tem um brilho, um glitter, um glamour, que vocês não estão entendendo, minha gente. E olha essa embalagem. Eu sou apaixonada, né, vocês sabem? Olha isso, minha gente. Que coisa mais perfeita. Veio também, ó, Shimer Blush. Veio também iluminador compacto, blush, color e contorno. E olha essas embalagens, minha gente. Se não são os nenenzinhos, meu Deus. Eu nunca, eu nunca que vou jogar isso fora, entendeu? A embalagem vai ficar comigo pro resto da minha vida. Eu vou me enterrar com essas embalagens junto. Agora vamos para os itens que vieram de cuidadinho com a pele. Veio o Boreal Glow Skin Prime, que eu tô muito ansiosa pra testar. Veio também as duas versões do Elixir Facial da Bruna Tavares. Que é o Betafruitian Antioxidante e o Aqua Hydra. E nessa maquiagem, como eu vou fazer preparação de pele, vou usar também. Agora eu vou mostrar pra vocês os produtinhos debalkers, entendeu? Primeiro vamos começar pelo BT Tint de Dona Bruna Tavares, que veio em três cores. Que é o Joana, esse primeiro aqui que eu tô mostrando pra vocês. Esse outro aqui é o Grace. E esse último aqui é o Dorothy. Olha que coisa mais fofa, minha gente. Eu não dou conta, meu Deus do céu, Bruna Tavares. Agora vamos de bocão, vamos de bocão. Veio essas duas versões, essas duas tonalidades, na verdade. Do BT Plump, que é um gloss da Bruna Tavares, que é de efeito de volume. Eu sou apaixonada, eu quero testar, Brasil. Agora vamos de glosses. E eu vou mostrar os três juntos, porque embora sejam produtos diferentes, mas tá todo mundo na família do gloss. Então vou mostrar os três juntos, ó. BT Gloss Labial, que é esse menorzinho, nessa cor lindíssima, maravilhenta. Também veio esse BT Plastic, que é em três em um, tá? Ele é sombra, iluminador e batom. Tem uns glitteres muito bonitos. E também tem o Jelly Gloss, nessa cor maravilhenta. E os últimos três produtinhos que faltam mostrar pra vocês, que na verdade, esse era pra eu ter mostrado junto com o gloss, porque é batom. E esse aqui eu vou ter mostrado junto com a preparação de pele, mas tudo bem, minha gente. Ó, Look Flash, máscara de cílios, maravilhosa. Também veio o batom líquido, super matte, maravilhento. E veio esse produto que eu estou louquíssima, luequíssima, para testar, que é o Lip Scrub, que é um esfoliante para os lábios. Estava ajeitando vocês, que vocês estavam tortos, minha gente. Deixa eu dizer pra vocês, mostrei tudo que veio dentro da caixa, mas eu percebi que dentro da caixa faltou alguns itens que eu realmente ia precisar pra fazer essa maquiagem e eu não tinha aqui em casa. Então eu fiz o quê? Fui comprar, minha filha. Fui comprar, a câmera ainda tá torta. Meu Deus do céu, que agonia. Será que agora foi? Não sei. BT Blend, não tinha. A esponjinha de Dona Bruna Tavares, então comprei. Paguei R$45,90 nela. Base de Bruna Tavares, a BT Skin. Eu não tinha BT Skin. Como assim, BT Skin? Eu não tinha você. E paguei R$69,90. A minha eu comprei na cor L20. Espero ter acertado. Busquei referências, então acho que vai dar bom. E também fui fazer a reposição do meu corretivo, porque esse sim, eu já usei dois tubinhos já. Então, mais do que aprovado, já é um queridinho meu. Eu fui atrás, ó. A cor que eu comprei, pra mostrar pra vocês, é a cor M10, minha gente. Meu corretivo é na cor M10. Então isso aqui foi o que eu comprei, tá? No demais, o restante veio tudo dentro da caixinha. A Dona Bruna Tavares, muito obrigada. Linha Bruna Tavares, fazendo o sonho da blogueira virar realidade. Então, eu comprei esses três aqui, mas todos os outros veio dentro da caixinha, tá? Eu recebi. Vamos fazer uma maquiagem para Réveillon. Uma maquiagem assim, pra vocês se inspirarem, tá? E vai ser uma marca, uma make. Tudo que eu usar aqui vai ser Bruna Tavares, tá? Tudo que eu tirei da caixinha, pra mostrar pra vocês. Então vamos começar pela preparação de pele. Eu já tomei meu banho, antes de começar a gravar o vídeo, ó. Estou com um sovaco cheirosinho, o que não interessa, porque a gente vai fazer a maquiagem no rosto, né? No sovaco. Mas eu vou fazer, começar agora, testando os produtos que eu mostrei pra vocês que veio, né? Que é o Primer, o Elixir e também o esfoliante, sei lá, bilhado. Tô muito ansiosa, minha gente. Vou trazer vocês mais pra perto e vou começar. Tava de cabelo solto, minha gente, mas não vai tá dando, entendeu? Não vai tá dando, porque tá um calor. O cabelo tá grudando nas minhas costas, tá assim. Não sei nem como é que eu vou conseguir fazer essa maquiagem, mas vamos lá. Fé no pai que vai, minha filha. Por onde eu começo? Não sei. Calma. Eu acho que vou começar esfoliando meus lábios, ó. Vou pegar aqui o Lip Scruby. Vou pegar aqui, ó, com a dona espátula. Vou passar em mil lábios. E eu tô aproveitando que esse produtinho veio dentro da caixinha pra testar com vocês. Não é parte essencial no tutorial da maquiagem de Réveillon, tá? Mas já que tá aqui mesmo, gente. Vamos usar, vamos testar, né? Acho que dá pra esfoliar até assim, ó. E agora eu vou tirar o excesso com o lencinho humilde. Tirei, minha gente, o excesso com o lencinho umedecido. O que é que eu tô sentindo? Que minha boca está uma seda. Tô olhando pra baixo, que eu tô olhando pro espelho, tá? Minha boca está uma seda. Pronta para receber glosses e batonses. Hum, maravilhoso. Vou testar aqui, ó, o Elixir com vocês. Elixir antipoluente, tá? É um antipoluição, aqua hidra. Vai ser a nossa preparação de pele, tá? Eu já tinha lavado o meu rosto antes. Façam todo o passo a passo de vocês, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. Uma gotinha de um lado. Uma gotinha do outro. E vou com a mão mesmo. Há quem usa pincel, há quem usa os dedos. Eu gosto dos dedos. Prepara essa pele, minha filha. Prepara essa pele. Para receber essa maquiagem. Para durar. Para sustentar. Sustentar bons drinks. Sustentar muita conversa com a família. Muita abraços no final de ano. E tutupão. E agora vamos testar. Finalmente. Estava ansiosa, minha gente. O Boreal Glow Skin Primer. Vou passar aqui, ó. No doce da mão. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Meio do nariz. Eu passo normalmente onde tem mais pórios, tá? Que é nessa zona T. Aqui assim, ó. Nossa. Hum, é cheiroso. Me lembra o cheiro de alguma coisa que eu não tô lembrando. Me lembra o cheiro de alguma coisa que eu não tô lembrando. Vocês entenderam? Hum. Tem um cheirinho de bala. Sei lá. Aquelas balas molinhas, sabe? Hum. Que delícia. Vou passar aqui, ó. Espalhando. Fui molhar minha esponjinha, minha gente. Agora que ela está aqui, ó. Ñenco, 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 fofinha. Vamos começar com a maquiagem em si. Peguei aqui a minha BT Skin, tá? Vamos lá. Estou torcendo para que dê certo. Porque peguei referências do meu tom. E vamos lá, ó. Passar aqui. Passar na esponjinha e diretamente no rosto. Acertei, 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 acertei o meu tom. Acertei, acertei. Eu estava com tanto medo, minha gente. Eu estava com tanto medo porque eu queria que realmente a maquiagem fosse inteiríssima com os produtos de Bruna Tavaris, entendeu? Então, eu vou passando aqui, ó. Pelo rosto todo, dando batidinhas, meninas, leves batidinhas. Depois de passar a base inteira no rosto, dando batidinhas, eu vou vir com o corretivo e vou passar em pontos estratégicos, tá? Para poder iluminar. Iluminar. Vamos iluminar esse rosto. Corretivo M10. Vou passar aqui, como eu falei para vocês, em pontos estratégicos, tá? Então, eu vou colocar, ó, abaixo dos olhos. E eu faço nesse formato aqui, ó, subindo, tá? Faz toda a diferença para levantar o olhar, para iluminar nas áreas certas. Então, passa bastante o corretivo. Não tenha pena, meu amor. Não tenha dó. Lembra, é para romper ano. É para abraçar os outros. É para você abraçar as pessoas e se sentir, assim, confiante, entendeu? Que sua maquiagem vai durar, que vai ser um babado, vai ser bocas de confusão. Vou colocar aqui também, ó, meio do nariz, queixo, arco do cupido. E agora, com a mesma esponjinha que a gente usou para aplicar a base, a gente vai vir, ó, batidinhas, leves batidinhas, meninas. Para poder colocar esse corretivo no seu devido lugar. Rostinho devidamente iluminado. Agora, eu vou ter que burlar o sistema, minha gente. Por quê? Porque sou uma pessoa esquecida. Sou. Não comprei pó. Não comprei pó. Vou ter que usar um outro pó aqui e vou selar. Vou pegar um pozinho ultra fino aqui, ó. E vou selar a minha pele. E é o que tem, minha gente. Não adianta se lamentar. Esqueci mesmo. Mas vai de pó aí, minha filha. Pó, 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 pó. É o BT Light Bronze. Eu vou usar ele para fazer contorno. Vamos ver se vai dar bom. Ele tem umas partículas de brilho lindas, minha gente, ó. Bem bonita mesmo. Lindíssima. Então, eu vou vir aqui com o meu pincelzinho. E vamos orar para que dê certo. Porque eu quero esse glow na minha vida, minha gente. Quero esse brilho aqui no meu contorno. Já vi que deu certo. Vou passar aqui, ó. Nessa área aqui, subindo bem para o cabelo. E daí eu já vou subindo aqui, ó, para as têmporas. Vou arrastando tudo aqui, ó. Esfumando aqui para cima. Meinho da testa aqui também, ó. Rente a raiz do cabelo. Esfuma, minha filha. Esfuma. Esfuma esse babado. E depois eu vou fazer o contorno do nariz também. Agora eu estou contornando o narizinho, minha gente. E eu já mostrei várias vezes para vocês aqui em vídeo também. Vocês sempre me perguntam como é que eu contorno. Eu vou fazendo assim, ó. Sigo uma reta da pontinha até lá em cima. Depois eu subo para a sobrancelha, ó. Vou esfumando já aqui, ó. Meio que juntando tudo. E sempre com um pincelzinho mais fininho. Esse aqui eu uso para o rosto. E esse aqui eu uso para o nariz. Para poder ter um pouquinho mais de precisão, né. E daí eu vou esfumando, ó. Nariz. Rocinho. Queixinho e bumbum. Tudo contornado, minha gente. Agora vamos para o blush. E para passar o blush eu uso mesmo o pincel do contorno. Sim. Me julguem, mas eu uso o mesmo. Vou usar esse Chimer Blush. Que olha o glow disso, minha gente. Vocês estão vendo que ele tem meio que umas partículazinhas de brilho assim. Não sei se vai estar focando, meninas. Mas ele é lindo demais. Vou pegar o mesmo pincel aqui, ó. E vou passar também. Tem cuidado com a chinelada. Legenda que você é a mestra da chinelada. Eu vou passar aqui, ó. Bem de levinho. E eu já estou vendo que o bicho é pigmentado, viu. Muita calma nessa hora. Muito cuidado nessa calma. Eu amo blush. É uma das minhas pausas preferidas. Deu para perceber, né? Tinelei, minhas vezes. Não tem jeito. Eu sempre chinelo. Mas depois a gente vai vincelando. E vai dar uma suavizada. Que é ele sempre dando uma desculpa, né? A ruxa está ficando meio amarelada, né, minha gente? Não sei o que está acontecendo. Vai ficar assim mesmo. Ó. Vou passar aqui. Nossa, ele é muito pigmentado. Putz grilo. Ele é muito pigmentado. Um pinguinho que eu passei. Eu só encostei, minha gente. O pincel. Olha a cor disso. Maravilhento. Aí agora eu vou fazer o quê? Selar essa pele com um pozinho. Para poder a gente começar a parte dos olhos. E sobrancelha. Vocês não têm a noção do calor que eu estou passando para fazer essa maquiagem, entendeu? Desabafei, minha gente. É sobre isso. Minhas costas estão pingando de suor. Pingando. Mas vocês não têm nada a ver com isso, né, minha gente? Mas eu preciso desabafar porque eu estou sofrendo. Meu Deus do céu. Eu quero um ar condicionado. Ó, deixa eu dizer para vocês. Já voltei com a sobrancelha pronta porque os produtinhos que eu ia fazer a sobrancelha não são Bruna Tavares. Então, o foco da maquiagem é maquiagem de Réveillon com uma marca de maquiagem Bruna Tavares. E tutupam. Então, já pulei essa etapa já alta de sobrancelha feita. Agora vamos para os olhos, tá? Por enquanto, eu vou deixar aqui, ó, o pozinho agindo. E para fazer a sombra, eu estou com uma ideia. Mais ou menos uma pegada mais clean. Uma coisa assim, mais Réveillon mesmo. Então, vamos começar com esse aqui, ó. Que é mais clarinho. Eu vou pegar um pincel aqui, ó. Bem fofinho de esfumar. Vou tacar-lhe pau aqui já. E vou colocar aqui, ó. Bem no finalzinho do olho. E vou subir até o côncavo com esse tonzinho dourado, amarronzado. Bem tranquilex, ó. Primeiro eu deposito. Tá vendo? Primeiro você deposita para poder pegar o pigmento. E depois é que você vem esfumando, ó. Eu vou esfumando assim, ó. Em movimentos circulares. Para deixar tudo bem bonitinho, bem espalhadinho, sem marcação. Vai esfumando, minha filha. Vai esfuma. Traz aqui, ó. Para dentro também. E vai esfumando. Você pode trazer esse esfumado até aqui fora, ó. Aí você vai esfumando ele junto com o seu contorno. Para ele ir sumindo. Ok? Ok. Então eu vou fazer isso aqui no mesmo... É, no outro olho. Do mesmo jeito, tá, ó. Deposita. Tá? Calipando. Marca a minha filha. E vai, ó. Esfumando. Feito isso. Agora venho aqui, ó. Com o BT Mirror. E vou vir com a pontinha do dedo mesmo, minha gente. Vou colocar ele aqui, ó. Vou chorar. Olha a pigmentação disso. Brasil. Vou com o dedinho mesmo assim, espalhando, ó. Bem suavemente. Minha gente, eu tô chocada. Eu estou passada. Muito brilho, meu Deus. Já acrescentei o miro. Agora eu vou aqui, minha gente. Pegar um pincelzinho menorzinho. Esse aqui, ó. Olha esse comparado ao outro que eu tava usando, ó. Como ele é pititico. Porque eu vou passar ele aqui, ó. Abaixo dos olhos, tá? Então vou pegar aqui, ó. Este contorninho. Vou pegar esse tom mais escuro. E vou passar aqui embaixo, ó. Levemente. Suavemente, meninas. E esfumando, tá? Já vai passando. Já vai esfumando, já. Vai dar um drama nesse olhar. Nesse olhar sedutor, minha gente. Com o pincel ainda sujinho, ó. Já passei de dois lados. Agora com ele sujinho. Eu vou dar uma entravinha aqui, ó. Minha gente. Pra dar uma escurecidinha só nesse cantinho aqui. Do outro lado também, ó. Peguei o espelho e trouxe mais pra perto. É porque sou cegueta, minha gente. Não adianta. Quero fazer a fina enxergando de longe. Mas não enxergo balsa nenhuma. Então, só vindo pra perto mesmo. Aí a gente vai esfumando, ó. Vamos pegar o tonzinho claro que a gente fez em cima. E vamos dar uma clareada aqui embaixo, ó. Pra fazer um degradê, meninas. Pra não ficar tão escuro. Vai pegando com o mesmo pincel. Não tem problema. Dá uma limpadinha. E vai aplicando pra poder ficar um pouquinho mais clarinho, assim, ó. Nessa transição. Ok? Ok. E agora eu vou fazer o quê? Delineado e cílios postiços. Então, como não passa de mágica, vocês vão me ver aí de delineadão e cílio postiçozão. Tchau! Que breguice mesmo. Essas transições, meu Deus. Lembrando que eu coloquei cílio postiço. Mas é completamente opcional, entendeu? Porque tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que detesta, tem gente que dá sono. Enfim. Então, é completamente opcional. Você pode só passar uma máscara de cílio. Inclusive, eu tô aqui, ó, com a máscara de Bruna Tavares que eu abri mostrando pra vocês, né? Que é a Lux Lash. Já passei nos cílios superiores. Agora eu vou passar nos inferiores, ó. E eu amo aplicar do assim, porque ele penteia mesmo os cílios. Agora, depois de fazer isso, eu vou pra boca, né? Que é praticamente a única coisa que falta. É iluminador e boca. E pra fazer a boca, eu vou fazer uma misturinha de dois produtinhos que eu já vou mostrar pra vocês. Coloquei um lapizinho branco aqui na linha d'água pra abrir o olhar. Vou pegar o mesmo BT Mirror que eu usei pra sombra, porque ele é multiuso, minha gente. Pode usar em várias partes do corpo. Vou pegar aqui, ó, e vou usar ele como iluminador também, ó. É muito brilho, Brasil! Final de ano, né, minha gente? É pra brilhar junto com os fogos. É pra ficar brigando entre você e os fogos de artifício. Quem é que brilha mais, hein? Quem é que brilha mais? Você ou fogos? Você vai deitar pros fogos de artifício, minha filha? Não deite, não. Ele vai querer passar por cima de você. É pra tá brilhando mais que eles, entendeu? O roupinho do nariz também. Gosto de ficar brilhando muito. Um pouquinho de iluminador, minha gente. Coisa pouca, assim. Coisa nada. A pessoa chegou assim, pá, vem o iluminador, entendeu? Eu amo! Agora vamos para a boca. Eu vou usar o batom Samara. Já gostei do nome, já gostei da cor. E vou tentar misturar ele com esse BT Plastic aqui depois, pra ver se dá um glow, uma coisa bem menina garota do Réveillon, tá? Olha. Uma boca meio Kardashian. Gosto. Vou pegar aqui agora o BT Plastic, que vou passar por cima para dar um glow dessa boquinha. Deixa uma coisa bem... Menina garocinha. Adoro. E depois desse gloss, fiquei com a transformação final, minha gente. Porque eu vou dar um jeitinho no meu cabelo. Não vai ser uma transformação. Não esperem também uma coisa ou o Lidiane virou Kardashian, entendeu? Só um coletinho, uma frescurinha, pra vocês me verem assim, um pouquinho mais arrumada. Como se fosse realmente romperano. Podemos dizer assim? É. Isso mesmo, tá? Então fique aí com a transformação. Um, dois, três e... Minha gente, se vocês olhem assim, calam. O cabelo tá grudando na minha acima. Minha gente, tá tão quente, tão quente, tão quente. E pra completar, ainda tampei a janela ali com um lençol por causa da luz, minha gente. Eu estou morrendo, morrendo por dentro. Na verdade, eu tô fora do cabelo mesmo. Mas e aí, minha gente? Vocês gostaram do resultado final? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Eu amei. É realmente o tipo de maquiagem que eu uso em virada de ano. Foi pra uma festa, assim, uma coisa mais menina, garota, sabe? Uma coisa mais glow. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like. Olha isso aqui só pelo calor que eu passei nesse vídeo. E pela maravilhosidade de produtos que a dona Bruna Tavares me mandou. Eu já mereço seu like, viu? Comenta aqui embaixo se você gostou. Pra eu responder, que é muito importante. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Que legal. Eu sou um bagulhão. Eu sou um bagulhão. Produção, cocô acondicionado. Que não dá, não. Não aguento. Não dá pra ser bonita nesse calor, minha gente. Eu quero ser bonita, mas não dá. Não dá. Calou, beijo.